Música Busca a vitória Pega a dança Pega a dança O movimento é dança Pega a dança Pega a dança E busca a vitória Pega a dança Pega a dança Na mata, na rua, na praça No meio, no lugar Milhas ideias são flechas de um novo mais Que mais são os céus De um tempo inteiro Pra alcançar Uma terra livre Porriga de todos Nesse porrigueiro Filho de América América Trimão Filho de América América Trimão